Bom dia, bom dia. Vamos entrar aqui no primeiro supermercado. Supermercado da terra. Vamos procurar promoção, gente. Sai da sua casa, procura preço. Existe vários em sua cidade. Não compra tudo só no canto. Vai sabendo o que vai comprar. Vai dar tudo certo. Vamos comigo? Chegamos. Vou descer aqui do carro. Vou na frente, vê a mão. Gente, ele gripou. Teve uma virose, meu Deus. Mas eu vou mandar aqui um pouquinho, que a gente gosta de botar bem atrás o carro. Bem no começo da entrada. Vai dar tudo certo. Já é a entrada. Subi aqui uma rampazinha. Gente, eu ando muito. Oi, bom dia. Pegar o carrinho, né? Não sou nada sem o carrinho. Mas está horrível. Vamos ver se está bom. Está ruim. Meu Deus, todos os carros ruins. Gente, o preço está ótimo. R$ 1,99. Vocês aproveitam, viu? É aqui no supermercado da terra. Tem muita promoção boa e a gente ama. Ama promoção. Bom dia. Vamos entrar comigo. Gente, olha o preço está ótimo. R$ 1,95. Eu preciso do de coco, mas não tem. Então, vou levar só um pouquinho do amarelo. É, o feijão preto não tem preço. Gente, R$ 8,00. Mas, é assim mesmo, né? Vai começar a subir um pouquinho. O arroz R$ 150,00 é mais barato. Gente, está muito barato esse molho. Molho da roça. R$ 2,99. Lá na Joquebé tem isso. R$ 2,60. Mas, eu vou levar dois desses. Eu preciso, porque eu gosto. Ó. Apesar que eu estou maneirando, gente. Muito bom ele. Muito bom mesmo. Gente, R$ 7,99. Ó, a tangerina. Escolhendo aqui, está ótimo. Ó. Não sei se é doce. Mas, o que eu vou levar, vou levar. Agora, o limão não dá para nós. A beterraba está boa, gente. R$ 4,99. Cenourinha está ótimo. Dois saquinhos, vem a mais. A tomatinha, eu vou levar só dois saquinhos. Pimentão, eu vou levar só um. Está ótimo, gente. O preço, ó. Hum, maracujá. Vou levar. Laranja, está bom. O preço, ó. Apesar que eu tenho, vou levar maçãzinha. Vou levar goiabo. Está ótimo o preço. Levar duas mangas só. Dois ou três manguinhas. Ixi, a cebola está ótimo o preço. Gente, procura preço. Procura que tem. Quem procura, acha. Viu? Um bom dia para vocês. Esse foi a minha entrada aqui. Que comprei. Que houve um precinho bom. Detergentezinho para lavar louça. Recheado, muito bom. Cenourinha para fazer uma bela de uma salada. Quem gosta, sabe, né? O que eu digo. Pois, um bom dia para todos vocês. Tchau.